Bom, aconteceu nessa semana aqui no município de Rolim de Moura uma capacitação para os agentes comunitários de saúde. A gente vai conversar com a Jéssica Lobac, que é diretora da atenção básica. Jéssica, hoje é uma capacitação que iniciou hoje, mas que vai a semana toda. Boa tarde, Mário. Então, nós iniciamos, fomos pegos, os nossos profissionais também, de surpresa, porque a gente busca por essa capacitação já tem um tempo, e mandamos um ofício para o Estado e foi aceito essa capacitação para ser feita aqui no município, onde a atenção básica foi informatizada já tem dois anos, então isso precisava reorganizar o sistema. E foi entregue para os nossos agentes de saúde, o tablet, e precisávamos da capacitação para esses tablets, para os nossos agentes comunitários de saúde. E resolvemos fazer essa semana aqui no município essa capacitação, reorganizar o sistema, conversar. O Benito, o Bonfim, está trazendo essa capacitação aqui no município, atualizando a nossa equipe. Hoje, aqui no prédio, nós estamos com 87 agentes comunitários de saúde, faltando 10, onde alguns deles estão envolvidos também na vacina antirrábica, nas linhas, que eles acabam indo junto. Então, hoje eu estou com 87 agentes comunitários participando aqui da nossa capacitação. Esse tablet, irmão, eles vão ter mais facilidade para trabalhar, enfim, vai poder já atender a pessoa em casa, não precisa chegar em casa para depois fazer a produção deles? É automático, né? Na residência mesmo ali, eles vão lançando. Isso só está facilitando mais o trabalho deles, graças a Deus. Pelo que a gente acompanha também, tem uma atualização do ISUS, enfim, né? São algumas coisas que eles precisavam atualizar e conhecer, buscar mais. Isso, isso é base do ministério, né? Aí o ministério nos repassa e o Estado acaba repassando para a gente no município. Por isso, essa necessidade de a gente fazer essas capacitações. Será quantos dias de palestra, enfim, de capacitação aqui? Nós vamos até sexta-feira. Ele chama o agente de saúde, o agente de saúde abre o cadastro, a gente vê onde está tendo as dificuldades, o agente de saúde. Porque uma forma de ser lançado errado ali, entendeu? A gente perde alguns dados, a gente perde algum cadastro e também perdemos recursos. Depende da forma que você coloca o seu nome, entendeu? Às vezes não é contado ali. Então, é da base do ACS ali, é o atendimento. A forma que eles vão preencher que vai levar para a gente dentro da unidade de saúde. Bom, durante essa capacitação não haverá atendimento domiciliar. Então, Mário, eu até gostaria aqui aproveitar e pedir a compreensão da população. Hoje, no início da capacitação, eu vou pedir para os agentes de saúde deixar um pouquinho do telefone, porque acaba tirando a atenção. Como eu falei para você no início da entrevista, é uma capacitação que a gente vem pedindo ela já há muito tempo. Então, nós temos que explorar bastante de segunda a sexta-feira o Benito aqui no município. Então, eu venho pedir agora a compreensão da população. É uma capacitação para melhor atender o nosso público. Os nossos ACS estão sendo capacitados, isso não acontece com frequência. Então, será uma semana sem os nossos agentes de saúde nas visitas domiciliar, nas residências. Então, eu peço a compreensão da nossa população que entenda esse momento que a gente está precisando deles aqui, que eles estão precisando ser ausentados da residência, que é o melhor para eles. A gente precisa capacitar eles, capacitar esses tablets e depois eles levarem isso para a nossa população.